Oi, manequim! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo é a indicação de uma inscrita aqui do canal. Ela falou, Dudu, por que você não ensina a fazer um vídeo da sua sobrancelha colorida? Olha, gente, a sobrancelha colorida. Como eu faço essa sobrancelha colorida? Eu já ensinei rapidinho em um vídeo aleatório. Eu esqueci o vídeo que eu ensinei, de tantos vídeos que eu estou gravando. Eu ensinei rápido, mas hoje eu vou ensinar a vocês, porque eu sou uma pessoa muito obediente. Desde quando eu era bebê, a minha mãe falou assim, você foi um bebê muito obediente. Quando eu, a minha mãe falando, quando eu ia fazer comida na cozinha, a gente colocava na cadeirinha, você ficava quietinho esperando fazer a comida. Você nunca me deu trabalho assim quando era pequenininho, a não ser depois daquela agorofobia, entendeu? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui e também aqui no box de informação, entendeu? Aí você vai lá ver o que é, o que foi aquilo que é uma coisa assim inacreditável. Mas hoje é um vídeo de beleza, de maquiagem, é um vídeo de maquiagem. Vocês gostam de vídeo de maquiagem até porque vocês estão no vídeo de um manequim, de um manequim, né? Eu sou um manequim do cabelo, sou um manequim da maquiagem, sou um manequim da roupa porque ainda não cheguei lá. Mas a gente vai chegar lá, gente. Então, um grau de cada vez a gente chega lá, tá bom? Então, vamos aos poucos. Sonhos, todos nós temos. Então, um ser humano que tem sonhos, gente, tem tudo. Eu tenho vários para realizar ainda. Sonhos, eu estava falando com um amigo agora, tenho sonhos de conseguir tantas coisas materiais e tantas coisas que não são materiais, coisas que são pessoais, coisas emocionais, como viagens que vão ficar só aqui na sua imaginação. Na imaginação não, você vai viver aquela emoção de estar viajando e você vai aguardar aqui, na sua lembrança. Então, são sonhos que você vai aguardar aqui na sua caixinha. E também tenho sonhos materiais, sonho de comprar uma Ring Light muito maior aqui para esse canal, de melhorar o meu cenário, né? De incrementar, de trazer vocês mais para perto, entendeu? Muito mais inscritos, assim. Eu sonho em crescer aqui no YouTube e trabalhar somente aqui full time. Então, estar sempre aqui com vocês, sabe? Hoje eu estou postando um vídeo por dia às oito horas da noite. Então, vem me ver, gente, todo dia. De segunda a segunda eu trabalho aqui oito horas da noite. Do Dominiquim. A não ser que vai chegar um dia que eu não vou ter criatividade. E nem dinheiro, né, gente? Porque tem que ter ou criatividade ou ter dinheiro. Porque gravar por gravar eu não vou. Não vou ligar uma câmera e gravar por gravar. Então, fique ciente. Porque se eu for ligar essa câmera, gente, é para falar para vocês alguma coisa. Se eu não tiver nada para falar, eu não vou ligar. Aí, se você ver em oito horas da noite, Dudu não postou vídeo, tem alguma coisa. Vamos mandar uma ideia de vídeo para o Dudu? Podem mandar, gente. Se sintam à vontade. Tanto aqui quanto no meu Instagram, que é do Dominiquim também. Não uso muito, gente. Porque não estou viajando. Então, não vou ficar tirando só foto de fundo branco. Pelo amor de Deus, né? Não estou viajando muito. Estou trabalhando muito para conquistar. Para chegar lá, né? A gente vai trabalhar. Então, gente, vamos por degrau. E hoje, vamos agora para o que interessa. Hoje estou com a sobrancelha verde. Está vendo? Eu passei a base da CIS. E a sobrancelha verde, vocês vão chegar mais perto de mim. Porque esse vídeo aqui, vocês vão ter que chegar bem perto de mim. Porque eu vou ter que limpar essa sobrancelha. Eu vou limpar essa sobrancelha. E vou ensinar a vocês a como eu faço a minha sobrancelha colorida. Que é a marca Manequim de CIS. Então, solta a vinheta. Então, gente. Tudo de sombra. Eu tenho aqui, ó. Essa daqui é exclusiva para sobrancelha. Deixa eu abrir aqui para você ver. Está vendo? Só tem cores de sobrancelha. Ela ainda vem com esse pincel. Ele vem com uma pinça, com um pincelzinho. Vinha com outro pincelzinho. Que está aqui, ó. Que é para... Ele pinteia a sobrancelha. Esse daqui é um cotonete que eu botei aqui. É para limpar onde eu erro. Então, tem as sobrancelhas normais. Que você pode fazer. E esse branquinho para você botar no canto do olho. Né? Ninguém tem uma sobrancelha branca. Mas tem dessas outras cores. Entendeu? Esse aqui é o tradicional. Que eu não uso mais. Agora eu sou bem mais ousado. Esse aqui é o da Tracta, gente. Que eu tenho a... Acho que foi uma das primeiras que eu tive. 700 mil anos já. Quando eu usava cabelo assim, ruivo. Né? Combinava muito fazer a sobrancelha com ele. E dura. Dura mesmo. Dá até para fazer uma base com isso aqui. Sério. Por conta da tonalidade. Eu tenho esse daqui, ó. Que é o que eu andei fazendo na minha sobrancelha. O da Vivay. Com 21. Mas nem todas essas aqui servem para fazer. Porque nem todas elas ficam... Nem todas elas pigmentam. E eu achei essa daqui tão linda. Foi... Uma única vez que eu usei para gravar um vídeo com essa cor aqui. Ela se desfez toda. Mas eu achei ela tão linda. E a única que eu estava usando era essa azul glitterinada. Ou essa roxa aqui. Do lado da azul glitterinada. E tem essas outras cores. Essa daqui eu usava... Essa daqui eu usava como um blush. Quando eu não tinha comprado blush ainda. E tem amarela. Não pigmenta muito. Amarela e rosa. Tem algumas cores que não pigmentam muito. Eu posso até experimentar aqui algumas com vocês hoje, tá? Aí, tá. Comprei esse blush. Porque eu estava sem blush, né? O blush dá uma cor viva mais na bochecha. Eu uso mais o do meio. Porque a minha intenção era essa. Mas dá para fazer sobrancelha também, tá? Você... A maquiagem você inventa. E por último eu comprei esse daqui, ó. Da Ludorana. Uma palheta. Eu cheguei lá na loja de 10 reais. E falei para a menina. Eu quero uma palheta. E por último não. Tem outro aqui. Eu quero uma palheta somente azul. Aí a menina me deu essa. Que tinha três cores azuis e uma verde. Eu uso mais a verde. Acredite. Que eu estou com ela agora. Esse daqui é o meu contorno, gente. Contorno dá para você usar em todo quanto é lugar. Até na sobrancelha. Acredite. Sério. Ó. Meu contorno é esse daqui. Da Max Love. Comprei. Dura anos também. Então, bora para o que interessa. Vou pegar o álcool 70, mas você pode pegar álcool normal, demaquilante. Pegar um algodãozinho, né? E limpar a área. Se você não tiver com a área suja, aí não tem problema, né, gente? Aí a área vai estar limpa. Ai, é só o Dudu Maniquim mesmo. Olha isso, gente. Ó. Que diferença. Ó. Olha. Tá vendo como cobre? Pronto. Limpei a minha sobrancelha. Dudu, como você faz? Você passa cola? Que tipo de coisa você faz na sobrancelha para que ela fique bem azulzinha, bem verde, bem da cor que você quer? Quando eu passo base no rosto, diferente de muitas pessoas, elas passam a base no rosto, aqui, aqui, protegem e não passam na sobrancelha. Eu já passo na sobrancelha propositalmente, entendeu? Eu passo base na sobrancelha propositalmente, entendeu? Que é para poder cobrir a sobrancelha, entendeu? E tá vendo como essa base aqui, ela sai, é aquela que eu falei mal, gente? Eu vou deixar o link aqui a você. Mas eu tô gostando muito de usar ela. Pois é, menino. Pois é, menino. Eu tô gostando muito de usar ela. Aí você passa a base na sua cara toda. Ou então só na sobrancelha. Se o seu caso for só a sobrancelha, entendeu? Mas eu não consigo, porque essa base aqui, ela espalha muito. Eu botei... Parece que eu botei muita base. Não, né? Não parece que eu botei muita base. Agora eu vou ter que passar na sobrancelha. Agora eu vou ter que passar na testa toda. Meu, hein? Tá vendo como a sobrancelha ficou mais apagadinha? É aí que você vai aproveitar a situação. É aí que você aproveita a situation. Como? Como você vai fazer? Você vai passar... De qualquer forma? Não, tem uma forma que você vai aplicar a sombra na sua sobrancelha. A cor que eu vou escolher vai ser essa daqui. A que eu tinha falado pra vocês que eu tinha amado, sabe? Essa daqui. Primeiro eu vou pentear ela. Pentei. Agora o que você vai fazer, gente? Você vai pegar. Você não pode. Você vai pegar. Pegou. Pegou o pozinho. Aplicou. Peraí. Peguei muito. Você vai desenhar uma sobrancelha. Aqui você tem que ser um designer, sabe? Porque... Você vai desenhar uma sobrancelha com sombra. Olha, você vai vir aqui, ó. Ó. E aqui você vai afinar e você vai mudar... Aqui você vai mudar a forma... Do pincel. Pra que ela não fique grossa, né? Igual a minha ficou. O objetivo é você fechar os olhos. Ok, gente. Não ficou aqui da forma que eu exatamente queria. Tem a opção de você pegar o cotonete. Se você não quiser ela tão... Grossa. No final, você pega o cotonete. E tira aqui, ó. Na maquiagem você pode tudo, né, gente? Então, olha. Aí você tá achando que não tá, assim, tão... Tão bonito ainda. Viu? Como é fácil, como é prático. Agora vamos fazer com um lado, com outro lado aqui. Com outra cor. Ó. Com outra cor. Pra vocês verem. Como isso não é um bicho de sete cabeças. É, depende muito da cor que você vai passar. Que fica um pouco mais escuro. Você tem que passar uma base. Ainda mais se a sua sobrancelha for castanho escuro. Igual a minha. Se a sua sobrancelha for louro, meu amor. Se joga. Porque nem precisa de passar a base, né? Aí fica mais fácil. O manequim não vive sem manicá. O manequim manica. Eu tô com medo dessa base. Ela é tão forte. Ó, sujei a sobrancelha. Aqui eu não vou fazer da mesma cor. Pra vocês não falarem. Ai, faz uma cor diferente. Eu vou fazer uma cor diferente. Dá a Ludorana agora. Aí quando vocês verem a minha mão suja, gente. É por causa disso aqui. Eu limpo o pincel na minha mão, ó. Tá vendo? O segredo é esse. Ó, ó. Quando vocês verem a minha mão suja, é porque eu não tenho 700 de um pincel não, tá? É porque eu só tenho esse. Aí eu limpo ele na minha mão, ó. Tá vendo? Aí ele fica limpinho. Fica... Aposto pra outra cor. Aí que eu faço? Ó. Aí eu vou escolher a mais azul que tem aqui. Que é essa daqui. Aí eu vou... Pego ela... Pego ela... Pego, 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 pego. Ela tem uma caneta Bic. Meu Deus. Aí é que eu vou escolher o pincel pra ficar bem fininho no final, né? Pelo amor de Deus. É que você tem que ir aplicando. Você não pode ir passando. Pra ficar azul, você tem que ir aplicando. Porque se você passar, ela vai sair. E você não quer que ela saia, né, meu amor? Você quer que ela fique. Uau, 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 uau. Ó, se você quiser esfumar um pouquinho, você pode esfumar com o dedo. Esfuma com o dedo, ó. Aqui o início, tá vendo? Porque quem manda é você na maquiagem. Quem manda é você, meu amor. A maquiagem, ela tem um mundo de opções. Eu amei. Achei muito linda essa sombra. As duas sobrancelhas. Eu achei muito bonita. E a azul combina muito com o cabelo de Tiffany, né? Ó. Então, eu acho que combina muito comigo também. Combina muito com a minha personalidade, personalidade do canal. Então, é o meu jeito manequim de ser. Entendeu? É a minha identidade. É essa. Entendeu? Eu teria alguém que pediu. A dica. E a dica está dada. Ó. Aqui eu poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Mas a minha sombra dessa cor aqui, que é a cor de ouro, está se esfarelando. A lodorana, gente. Essa daqui é vivai. Essa daqui é lodorana. A lodorana é muito pigmentada. Então, por isso que ela ficou bem mais pigmentada do que essa, né? Mas se eu pudesse exagerar aqui, eu poderia até exagerar mais e... Olha, já dei mais pigmentada. O que acontece quando você faz isso? Cai muito pózinho no seu rosto. Não sei se vocês estão vendo. Você fecha o olho. E tira com o pincel. Tira com o pincel. Entendeu? Porque senão... Vai ficar cheio de pózinho. Porque o pózinho você está aplicando. E é esse o jeito. Não é muito... Não é muito difícil. Não tem segredos. Teve gente que perguntou se era cola. Cola de cílios. Outro tipo de cola. Entendeu? Cola de escola. Não, não. Tem nem mais cola de escola. Cola bastão. Não é, gente. É só a base mesmo. Que quando eu passo no rosto, passo na sobrancelha também. E aproveito e desenho a sobrancelha do jeito que eu quero. Como eu desenho a minha sombra do jeito que eu quero. Eu deixei lá na maquiagem do manequim. Que eu vou deixar aqui e aqui também. Como eu desenho o blush. Como eu dou vida para o blush. Que eu não tenho. Estou sem vida agora. Não estou vendo o blush. Mas aí você dá vida. Então é esse tipo de make que eu faço. É uma make básica. É o jeito de maquiar que eu gosto. É o jeito da sobrancelha que eu gosto de fazer. É a identidade do canal. Hoje eu posso dizer que é a identidade do meu canal. Versão 2022. Versão 2022. Que aí eu cheguei com tudo em 2022. Que mês é esse? Mês 10. Agora eu cheguei com tudo. Cheguei com tudo. Então torça para que eu continue. A gente me dê muita força. Assistindo meus vídeos. Deixando aquele like. Deixando aquele comentário. Compartilhando para as amigas. E para os amigos também. Por que não? Não sei. O meu maior público aqui é feminino. Sim. Meninos também. Meninos gays. Meninos héteros também. Que vêm falar comigo. Olha. Eu não sou gay. Teve gente que falou comigo. Falar disso. Eu tenho um colega aqui no canal. Que fala. Dudu. Eu não sou gay. Mas eu adoro acompanhar os seus vídeos. E gente. Os meus vídeos não tem gênero. Os meus vídeos tem amor. Se você quer entrar aqui e assistir. Se identificar. Você é muito bem-vindo. Aqui é um vídeo que não tem gênero. Raça. Cor. Aqui só tem amor. É um canal aberto a todos. Vocês podem ficar à vontade. Seja você quem for. Menos. Pessoas ruins. Aqui só tem pessoas boas. Que são da família manequim. Né. E quando eu falo manequim. Eu sempre deixo isso muito bem avisado. Que eu. Não tenho nada a ver com manequim. Adoro beber uma cervejinha. Que barulho é esse? É o barulho da geladeira. Que eu botei. Para isso aqui gelar rápido. O que que acontece? Eu não sou um manequim de corpo. Você sabe aquele manequim. Eu já falei para vocês mil vezes. Eu adoro uma cervejinha. Adoro sim. Um churrasquinho. Uma linguiça queimar. Uma carne e tudo mais. Eu tenho até uma barriguinha de chup. Preciso muito voltar para a academia. Por conta de saúde. Mas por enquanto. Não tenho tempo. Estou sem tempo. Estou trabalhando muito. Para vários planos. E projetos. E sonhos. Então eu quero. Realizar todos eles. E quero que vocês estejam junto comigo. Nessa. Nessa empreitada. Até o final do ano. Para que a gente possa. Começar 2023. Com um canal. Um canal renovado. Gente. Eu já estou pensando aqui. Um novo manequim. Lá. Em 2023. Muito renovado. E com muita gente. Muito mais gente. Que ama a gente. Porque nós somos uma família. Né. E esse vídeo hoje. Foi inspirado em uma pessoa. Que infelizmente. Eu esqueci o nome. Eu dou um beijo para você. E agradeço muito. Pela. É. Ter me mandado. Essa dica de vídeo. Porque. Eu tinha sentado aqui no meu quarto. Falei. Que vídeo eu vou gravar? Ô meu Deus. Que vídeo eu vou gravar? Já sujei aqui ó. Aí eu pensei. Que vídeo eu vou gravar? Aí eu olhei. Nas minhas anotações. A minha escrita falou. Que eu vou gravar. Como faz a sua sobrancelha colorida. Então. Em respeito a ela. Em respeito a todos vocês. Está aí ó. Esse vídeo completo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Mil beijos. Manequins. Tchau. 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 Obrigado.